Um acidente envolvendo dois carros aconteceu por volta das 4h50 da manhã desta sexta-feira, no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua do Algodão, em Santa Bárbara do Oeste. A colisão aconteceu no cruzamento das vias, em uma área sinalizada por semáforos. Um Corsa bateu na traseira de um Onix. Ambos os veículos eram ocupados apenas pelos respectivos motoristas. De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do Corsa não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico. Já o Onix era conduzido por uma mulher, que bateu a cabeça devido ao impacto da colisão e foi levada ao pronto-socorro Afonso Ramos, mas sem ferimentos graves. O motorista do Corsa portava CNH provisória e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por isso, foi multado. Os dois veículos ficaram severamente danificados. Durante o atendimento da ocorrência, a faixa da direita da Avenida São Paulo foi interditada e o trânsito fluiu apenas pela faixa da esquerda. No local, ficaram espalhados estilhaços de vidro, resultado do impacto entre os veículos. João Victor Viana para a TV Todo Dia.